Estou aqui sentado Na beira da estrada Fazendo uma fogueirinha Enrolando uma palinha Escrevendo estas linhas Vendo o caminhão passar Estou aqui sentado Na beira da estrada Fazendo uma fogueirinha Enrolando uma palinha Escrevendo estas linhas Vendo o caminhão passar Ripe, diga onde está o beatnik E onde os punks, skinheads Heavy metal, rap, darks Moicanos, bicho grilos Gangues de bichadores Apareceram Ser na vida Tanta ideia, seitas, crenças, gangues Filosofias, religiões De povo doido Oposições, anarquistas Loucos, sábio, débios E sonhadores Vou pegar os meus trampinhos Sabe, sou maluco de estrada Não tem a ver com nada Vou dar uma caminhada Meu chinelo Meu chinelo é de pneu Estou aqui sentado Na beira da estrada Fazendo uma fogueirinha Enrolando uma palinha Escrevendo estas linhas Vendo o caminhão passar Floyd, explique-me um momento alucinante Os caminhos são bastante Pra essa tal felicidade De mistérios e vaidades Que se veste a ilusão E pediga onde está o beatnik E onde os punks, skinheads Heavy metal, rap, darks Moicanos, bicho grilos Gangues de bichadores Apareceram Ver na vida Tanta ideia E seitas Crenças Gangues Filosofias Religions De povo Doido Oposições Anarquistas Loucos, sábio, débios E sonhadores Estou aqui sentado Na beira da estrada Fazendo uma fogueirinha Enrolando uma palinha Escrevendo estas linhas Vendo o caminhão passar Estou aqui sentado Na beira da estrada Fazendo uma fogueirinha Enrolando uma palinha Escrevendo estas linhas Vendo o caminhão passar Vendo o caminhão passar Ah, hum Enrolando uma palinha Legenda Adriana Zanotto